Oi pessoal, eu sou o Zé Frederico, é um prazer estar aqui com vocês e vai ser um grande prazer poder escrever aí quinzenalmente nessa coluna, contando um pouco de como é estudar aqui em Harvard, como é fazer uma pós-graduação aqui e mais do que isso, o que a gente pode tirar dessa experiência de estudar fora, num lugar bacana, para contribuir para mudanças positivas no nosso país. Eu estou na Anderson Bridge, é uma ponte que passa por cima do Charles River, um rio bastante famoso por aqui. O pessoal pratica muito esporte, é um lugar bem agradável, mas mais do que estar aqui para contar o que é essa ponte, eu estou aqui por um motivo bem prático. Essa ponte liga o campus de Harvard em Cambridge às unidades da universidade em Boston. Se eu mantiver a escolha da minha eletiva, ela acontece no Innovation Lab, que fica na Harvard Business School. ou seja, do outro lado do rio. Eu vou ter exatos 10 minutos para cruzar essa ponte, para tentar chegar a tempo para minha próxima aula e o pessoal fala que é altamente desaconselhável entrar depois que o professor começa. Mas eu acho que vai dar certo, é só correr. Pessoal, fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.